Fala pessoal, passando aqui para falar do nosso simulado de português, olha só, simulado da Banca Objetiva Concursos, você que vai prestar concurso realizado pela Banca Objetiva, concurso para a Prefeitura de Canoas, IP Rio Grande do Sul, a Objetiva Concursos está realizando vários concursos ultimamente e a professora Alessandra acabou de preparar o nosso simulado com 100 questões comentadas, gabaritadas e comentadas da Banca Objetiva pessoal, daqui a pouquinho estaremos postando novas aulas no nosso canal do YouTube, olhem só, Banca Objetiva Língua Portuguesa, essa daqui é a apostila para nível médio com 100 questões já estou respondendo algumas questões, preparando algumas aulas para colocar no nosso canal aulas de português pessoal, você que vai fazer aí concurso para a Guarda Municipal de Canoas, nós temos vagas de nível médio, nível superior, várias vagas para este concurso de canoas, daqui a pouquinho pessoal, estarei postando ali no nosso canal Servem Concursos, o nosso mais novo simulado focado aí na Banca Objetiva.